E aí meu amigo Carmosito, tudo bem? É mesmo né, essa data há um ano atrás era para nós estarmos em festa Nesse final de semana também estaríamos em festa Mas e o que você está fazendo? Está parado? Tudo vazio, sem crianças, sem público, sem festa, não é mesmo? Pois bem, você está agora completando mais um ano de vida Dia 11 agora, completou 17 anos de idade Cidade de Broxir, completando 33 anos de idade É estranho, não é mesmo? Era para nós estarmos em festa, comemorando essas datas Tu não entende né? Não tem como entender né? Mas, infelizmente, é o que nós temos Devido a esse problema, de ordem de saúde Todos devemos nos cuidar, nos resguardar Eu sei que para ti é difícil né? Um cara que gosta tanto do agito Tu não vê nada, ninguém O parque está irreconhecível Tu está procurando o povo, né? Tu não acha? Cadê o povo? É Eu percebo que tu está procurando Mas não tem ninguém né? A gente avista Todos os ângulos E tu não acha nada né? O que que você achou lá? Ah, tu te lembrou né? Isso, ali era o palco da festa E agora? Tu caminha pela praça Não acha nada, nem ninguém né? Como isso é complicado Para ti que gosta do agito né? Só tu mesmo né? Andando E ainda acha algo Para se distrair né? É Ninguém nessa praça Todas as vezes que tu usou essa roupa Foi para Alegrar o público né? Só que tu é movido Ao público É complicado né Carvazito? Eu sei Sei bem o que tu deve estar sentindo Todos nós Sentimos o mesmo Aonde você vai? Que que você avistou? Ah, verdade É Isso aí tudo estava lotado Nessas horas Eram contáveis As pessoas que te procuravam E te pediriam Para tirar uma foto Não é fácil para ti né Carvazito? É O povo todo está se cuidando Assim como tu Teve que se cuidar nesse humano Não é fácil Muitas pessoas estão passando por problemas E não vai achar ninguém por aí Pode procurar As pessoas estão todas se cuidando E é um pedido seu também Para todas elas se cuidar Não é mesmo? Todo mundo se cuidando A gente consegue voltar O quanto antes A fazer o que a gente mais gosta Não é Carvazito? É Eu sei o que tu avistou Não tem ninguém né Não tem ninguém Eu sei o que a gente mais gosta É Eu sei o que a gente mais gosta É Eu sei o que a gente mais gosta É, esse lugar te bate a nostalgia, né, Carmozito? Tu fez muita festa ali em cima, né? Tu alegrou muito o povo ali de cima, né? Isso, vai lá, vai lá. Vai lá e vê, do ângulo ali de cima, como está agora. Vai, esse é teu momento, Carmozito. Aproveita. Nesse palco, tu foi muito feliz, né? Tu fez muitas pessoas felizes, é, mas não tem ninguém. Estranho, não é mesmo? É, começa a passar um filme na cabeça, né? Do que tu já fez, tudo que tu já passou. É, tu não tá delirando. Isso é um sonho. É um sonho que tu já viveu. Exatamente. Esse sonho, tu foi muito feliz. Não foi um sonho. Tu só tá lembrando o que tu já fez. Em cima desse palco, no meio desse parque. É, mas se tudo volta, se tudo logo vai voltar, Todas as festas, todos os nossos agitos, vão ser voltados ao normal. Certo? É, eu sei. É estranho, né? Ao mesmo tempo é triste. Ah, eu entendo. Tu não é feliz assim, né? Sem público, sem povo, sem festa. Preocupado com todo mundo em casa. Com a saúde de todo mundo. E ver o parque vazio. Ver a cidade vazia. Tudo parado. É triste, né? E ver o parque vazio. E ver o parque vazio. É, meus fera. Oi. É. Esse é o Carvonzito. 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 Tu não sabia que era eu que fazia o boneco? Bom, agora tá sabendo, né? Antes de eu começar a falar aqui, é o final do vídeo. É o final do vídeo. Mas daquele jeito, história. O dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Eu acho que vocês devem ter gostado até aqui do vídeo. Eu apresentei um pouco o Carvonzito. O que o Carvonzito está fazendo nesse período sem festa. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui desse vídeo. E agora é a minha parte. Eu, doublão, youtuber, falando de como é ser o Carvonzito. Como é estar e ser e fazer o Carvonzito. O Carvonzito está dia 11 do 4, completando 17 anos. Ele foi feito num concurso cultural entre as escolas do município inteiro, né? E o Lucas Weirich foi o que ganhou para a escolha do nome. Carvonzito. Tu sabe o que é Carvonzito? Carvonzito, aqui em Broxira, é a capital do carvão vegetal. E o Carvonzito, basicamente, é um forno de carvão. Só que eles deram vida ao forno de carvão. O Carvonzito completa 17 anos, junto com o município que faz 33 anos de vida. Pois é, é uma data dupla que é comemorada em abril, sempre, de cada ano aqui em Broxira. E eu, Douglas, doublão, eu tenho a honra de ser e estar fazendo e de já ter feito o Carvonzito. E esse cara aqui, eu tenho que ter uma conversa com ele seguidamente, porque ele começa a se alterar. Ele quer estar bloqueando direto. Ele é movido à festa. E o cara está tendo que segurar esse um ano, esse período que não podemos mencionar o nome do problema. Mas estamos todo mundo em casa, se cuidando, aquela coisa toda que tu sabe o que é. Ele também está fazendo assim. Ele está esse um ano só trancado. A gente fez esse vídeo, mostrar um pouquinho como está sendo isso para ele. Não sei se tu sabe, eu fui o primeiro que desembalei essa roupa de dentro da embalagem dela. Eu fui o primeiro a fazer o Carvonzito. Eu fiz de 2004 até 2008, tudo era o que eu fazia. E em 2008 eu deixei de fazer. Por motivos, vários motivos, não vamos entrar no mérito e no demérito dos motivos. Mas não me chamaram mais para fazer. Eu comecei fazendo isso aqui com 13 anos de idade. Eu tenho 30. Eu acompanhei, a minha evolução foi acompanhando e sendo o Carvonzito. Só que eu passei 10 anos sem atuar, sem vestir o Carvonzito. Em 2018, então, eu fui convidado pela atual administração, se eu quisesse retornar ao posto. Que foi me concedido com muita honra. Tenho muita honra de poder fazer isso aqui. As pessoas me chamam de louco, perguntam como é que eu gosto de fazer, como é que eu aguento fazer. Porque, cara, está vendo essa diferença de cor aqui? Não sei se vocês estão vendo. Esse verde escuro é tudo suor. É tudo suor. Aqui dentro, com essa cabeça, mais essa roupa, essa junção, o Starry estava fazendo uns 35 graus na sombra. Com essa roupa, vai para uns 55, 60 graus tranquilo. Esse conjunto aqui, eu devo, por hora, perder quase um litro de suor, de desidratação. Na ExpoFesta de 2004, eu perdi 8 quilos de desidratação em 3 dias. Mas eu adoro fazer. Essa cabeça pesa quase 4 quilos. Tem um ventiladorzinho, que é um cooler de computador, movido a pilha. Dá só um ar para respirar. Não é aquele vento, meu Deus do céu, é um Split 12.000 BTU. Mas faz o ventinho. Eu tenho uma bolsa térmica aqui. Que é daquelas de ciclista. O cara que faz trilha, motoqueiro e tudo mais. Então, esse aqui. Cara, esse aqui foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida para fazer o carbozinho. Sem isso aqui, dá B.O. Dá B.O., dá B.O. total. Então, esse conjunto aqui é muito desgastante. Mas eu adoro, eu adoro fazer isso aqui. Eu gosto tanto de fazer, que saia o natural. Ninguém consegue me copiar. Não tem quem faça parecido com o que eu faço. Por quê? Rola muito amor envolvido aqui. Cara, eu adoro suar do jeito que eu estou suado. Porque eu adoro fazer isso aqui. Eu não sinto o calor, eu não sinto o desgaste físico. Eu passo durante uma espo-festa, eu passo quatro dias só pulando, bloqueando. E estou sempre de cabeça erguida, rindo, bloqueando. E pronto para fazer tudo de novo. O único problema durante uma espo-festa é a logística de lavar e secar essa roupa. Porque soa demais, né? Acho que poucas pessoas me viram assim. Acho que bastante gente sabe que eu sou o Carvazito. Só que poucas pessoas me viram falando do Carvazito. Cara, é muito gratificante. 17 anos depois, o Brochir está fazendo 33 anos. Passaram vários prefeitos, passaram vários políticos, várias administrações. E o legado que ficou está aqui. O legado que ficou está a espo-festa, esse parque. Olha essa praça, coisa mais linda. É um espaço para o povo de Brochir e para quem vem visitar Brochir. Aproveitar a festa e o que ela tem de melhor. Esse período, pandemia, está sendo difícil, está sendo duro. É difícil não poder fazer isso aqui. É difícil para ele não poder ter o contato. Eu até me emociono por falar. É difícil para a gente. É uma pessoa só aqui. Eu faço isso há 17 anos atrás. Comecei a fazer. E a única vez que eu fiquei sem fazer ele foi por motivos pessoais de outras administrações. Optaram por escolhas de outros para fazer. Agora, às vésperas da espo-festa de 2020 nós fomos impossibilitados de ter o contato com o povo. Cara, eu adoro criança. O Carvazito adora criança. O que eu mais gosto de fazer o sentimento, a felicidade, o olhar de uma criança não tem preço que pague, cara. Todo o suor. Todos os 8 quilos que eu desidratei em 2004. Todo o desgaste físico que gera fazer o Carvazito. É pago pelo sorriso de uma criança. O sorriso de uma criança não tem preço. Não tem preço. E nós estamos impossibilitados de fazer. Às vésperas da espo-festa de 2020 a gente foi impossibilitado de fazer o evento. Era aos 45 do segundo tempo entrou a pandemia. Não teve espo-festa. De lá em diante não teve mais nenhum evento. A roupa foi guardada na bolsa, botada no armário. Só foi aberta agora. Um ano depois, praticamente quase um ano depois para gravar esse vídeo. Desculpe a emoção mas isso aqui é muito forte para mim. Fazer isso aqui é um pedaço da minha vida. Cara, são 17 anos. Eu era uma criança quando comecei a fazer o Carvazito. E hoje eu sou um homem. Uma parte da minha vida está dedicada a esse mascote. E passar por esse momento fazer essa homenagem é algo muito significativo para mim. Para as pessoas que estão assistindo vocês que estão vendo esse vídeo pode parecer ah, ele está sendo sensacionalista ele está exagerando mas cara o Carvazito sem o Doglão não era o Carvazito. O Doglão sem o Carvazito cara, estava longe de ser o Doglão. O dia que eu não puder fazer mais isso aqui eu não sei O dia que eu for impossibilitado de fazer esse mascote eu não sei a minha reação. Não tem palavras para me agradecer o pedido de poder fazer ele de novo. Eu nunca cheguei para ninguém e disse deixa eu fazer o Carvazito eu quero fazer o Carvazito. Eu sempre deixei para as pessoas escolherem se quisessem que eu faria. Vou encerrando o vídeo aqui desculpe a emoção desculpe o choro desculpe a franqueza desculpe a sinceridade mas eu sou um cara muito coração tudo que eu faço envolve aqui tá tudo que eu faço é com amor eu não faço as coisas pela metade meia boca ou de qualquer jeito esse cara aqui faz parte da minha vida eu vou tatuar ele no meu corpo ainda não sei quando mas vai sair tem tatuagem que eu devo para o canal esse cara aqui esse cara aqui faz parte da minha vida não tem como eu arrancar ele tem esse cara pode ser extinto e eu não vou esquecer dele e ele não esquece de mim ele sabe disso é uma honra fazer isso aqui foi muito gratificante fazer esse vídeo bolar quero agradecer meus amigos Guilherme Júnior o Emerson Costa a Claudine o Catota que são as pessoas que me ajudaram diretamente indiretamente na conclusão na montagem desse roteiro na ideia e especialmente o Júnior e o Guilherme que estão dando o vídeo está saindo graças a eles vocês estão vendo esse vídeo graças a esses dois caras eu gostei demais adorei demais fazer esse vídeo eu peço para vocês continuem se cuidando continuem se cuidando agora vem o lado pessoal o Doglão falando para vocês se cuidem usem máscara vocês sabem que eu já peguei eu quase fui dessa para uma melhor me deram uma segunda chance de estar aqui e eu eu rezo para ninguém passar por isso e eu quero ver todos 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 eu quero ver aqui na próxima ExpoFesta abraçando o Carvãozinho tirando uma foto só que para isso vocês precisam se cuidar o quanto antes todo mundo se cuidar o quanto antes vai voltar as festas vai voltar a ExpoFesta vai voltar o rodeio vai voltar isso tudo então eu peço para vocês ajudem a gente se cuidar se protejam evitem aglomeração só sai para o essencial que o quanto antes a gente se encontra cara esse cara aqui está louco de saudade de tirar uma foto contigo não faz ideia esse cara aqui é maluco eu aguardo vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz com todo meu coração esse vídeo para vocês desculpa até peço desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo demais mas eu tenho esse problema vocês que acompanham o canal já sabem eu falo um pouquinho demais eu não consigo controlar a minha língua o filtro velho aquele vai embora mas é tudo de coração é com carinho é para vocês certo acompanha o Instagram do Carmozito que ele tem o Instagram o cara é marrendo esse cara eu estou falando que ele é fora o cara é fora da gaiola ele não é bem certo acompanha ele na rede social tem as fotinhos tudo lá tudo que a gente faz a gente posta lá e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então daquele jeito eu vou me despedindo de vocês aqui um beijo para quem quer um abraço para quem não quer valeu falou e fui eu vou me despedindo eu vou me despedindo e aí eu vou me despedindo e aí eu vou me despedindo